Vamos seguir então com as nossas entrevistas? Olha só, a disseminação do novo coronavírus que avança pelo país tem crescido a atenção de que o mesmo possa acontecer nas plataformas de petróleo. Pois é, monitoramento do Ministério das Minas e Energia, divulgado no dia 5, na terça-feira, aponta 806 trabalhadores contaminados com Covid-19 e em quarentena, além de 1.642 suspeitos, isso entre os 150 mil empregados, prestadores de serviços da Petrobras, empregados direto e prestadores de serviço. Sobre essa situação nos campos de petróleo, a gente conversa agora com José Maria Rangel, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Olá, Rangel, tudo bom? Boa tarde, prazer voltar a falar com vocês da TVT. Estamos à disposição aí para os esclarecimentos sobre essa questão aí do coronavírus nas unidades da Petrobras. Queria que você começasse explicando pra gente, de fato, o que acontece nas plataformas, que são locais isolados e onde já há casos de pessoas contaminadas. Como que isso tem acontecido? Essas pessoas são retiradas, mas tem essa questão do embarque. Muitas vezes a pessoa entra sem fazer o teste, então não se sabe se a pessoa que apresentou lá o sintoma já estava contaminada quando entrou. Como que está acontecendo essa supervisão? Bom, Thalita e aqueles que nos assistem, primeiro, ressaltar aqui a negligência da Petrobras no tratamento do combate ao coronavírus. Desde que foi decretado o estado de calamidade pública no nosso país, fruto da pandemia, nós da federação e dos sindicatos, nós, obviamente, temos uma preocupação com todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas, obviamente, que nas plataformas, por ser um local de confinamento, isso nos chamou mais a atenção, porque, além do problema do confinamento, nós temos pessoas que vêm de todas as partes do país e até, às vezes, do exterior. Então, nós fizemos algumas recomendações à Petrobras, algumas sugestões no sentido de que se buscasse a mitigar a propagação desse vírus nas nossas unidades marítimas. Lamentavelmente, a Petrobras não nos ouviu, ela impediu que a gente participasse, que a gente participasse da, eu diria que do grupo que estrutura as respostas a essa contaminação, e tanto a Petrobras como o Poder Judiciário. E isso tem um custo, porque nós sabíamos que esse alto nível de contaminação, ele iria acontecer à época, Thalita. Nós até anunciamos que não seria surpresa se ocorresse na Petrobras uma greve sanitária, fruto que você ia ter tantas pessoas infectadas, que seria praticamente, não teria como tocar as unidades. E isso, de uma certa forma, já vem acontecendo com a paralisação de atividades de algumas plataformas. Vocês denunciaram recentemente, a partir de uma fonte anônima, que é frequente a chegada de helicópteros às bases marítimas para levar trabalhadores com sintomas da Covid-19. Eu queria que você falasse especificamente sobre essa questão dos testes que não são realizados quando os trabalhadores entram nas plataformas. Então, não se sabe se, de fato, aquelas pessoas estão contaminadas ou não. É negligência essa falta de testes? Olha, eu diria que não é só falta de testes. Vamos aqui lembrar que tem todo o processo de um trajeto entre a residência do trabalhador e da trabalhadora até ele chegar à plataforma. Então, existem recomendações, inclusive, de órgãos de fiscalização que regulam esse tipo de transporte e que a Petrobras está descumprindo. Então, você tem o transporte onde os ônibus que transportam esses trabalhadores e trabalhadoras eles não podem, eles têm que ter um distanciamento entre as pessoas. A Petrobras tinha que fornecer as máscaras assim que o trabalhador chegasse no aeroporto ou quando já no transporte ele viesse com as máscaras. As máscaras que estão sendo oferecidas pela Petrobras são da pior qualidade possível, de um TNT. E isso, nós temos, inclusive, comprovações disso. Não existe nas unidades álcool gel necessário para a higienização, sabão líquido, uma série. E, além do mais, o transporte pelo helicóptero. Quer dizer, onde as pessoas vão praticamente, praticamente não, elas vão coladas umas nas outras. Então, esse é um problema sério. Aliado a isso, a empresa começou somente na semana passada a realizar os testes naqueles trabalhadores que embarcam. Mas quem desembarca não faz o teste. Quer dizer, se ele foi contaminado na plataforma, ele corre o risco de levar essa contaminação para os seus familiares, para o seu ciclo de amizade, o que, para nós, é de uma extrema, eu diria, de uma extrema gravidade. E, para completar, eu queria dizer a vocês que nós, desde 18 de março, um grupo que é denominado Operação Ouro Negro, que são órgãos de fiscalização, que têm instituições como a Anvisa, como o Ministério Público do Trabalho, como o Ibama, como a Marinha, como o Ministério da Economia, eles recomendaram que todas as pessoas que fossem infectadas pelo coronavírus, nas unidades marítimas, elas tinham que ser emitidas as CAPs, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. A Petrobras não está fazendo, mesmo depois da decisão do STF. Então, é um outro descumprimento que está sendo praticado, não só pela Petrobras, mas como também pelas outras operadoras. E eu quero completar, Thalita, essa minha fala nesse momento, dizendo que os trabalhadores, tanto os próprios como os terceiros, eles têm sido ameaçados, de uma certa forma, de que se você não embarcar, você tem a redução, a perda dos seus adicionais. Isso para os trabalhadores próprios. Para os terceirizados, eles são ameaçados, inclusive, de demissão. Então, esse tipo de assédio faz com que as pessoas, até às vezes, escondam os sintomas para poder embarcar, para não ter um prejuízo na sua remuneração. Então, isso para nós é gravíssimo. E isso eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que é falta do que a gente assiste a nível nacional, o governo federal, onde não existe diálogo com os movimentos sociais. Isso se reflete na Petrobras, onde a atual administração não dialoga com o movimento sindical. Claro. Só para a gente finalizar, eu queria que você explicasse para a gente uma medida tomada pela Petrobras, que foi de aumento do preço da gasolina em 12% nas refinarias. A gente sabe que os estopes, os tanques estão lotados por conta da falta de demanda, mas foi anunciado esse aumento do preço da gasolina. Bom, acho que é importante também a gente ressaltar, quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas ressaltar também que a Petrobras, no dia de hoje, óbvio que com um certo atraso, ela anunciou que vai doar 3 milhões de litros de combustível para as ambulâncias, para os carros que estão ajudando a combater o coronavírus, a ambulância, carro de corpo de bombeiro, polícia militar, o que a gente tem que louvar e dizer que esse é o papel social que a gente espera da Petrobras. Esse aumento que a Petrobras, ela efetuou nos derivados é fruto de uma política de paridade de preços internacionais que nós da federação, a gente vem questionando há bastante tempo, dizendo que essa é uma política equivocada, essa política hoje faz com que o Brasil tenha um dos combustíveis mais caros do planeta, isso e penalizando o trabalhador e ajudando a insuflar o lucro da Petrobras, isso é fato, certo? Então, na minha visão, é uma política que visa, esse aumento visa, na realidade, mascarar os resultados ruins que a administração vai ter, certo? Fruto dessa decisão equivocada dela deixar de ser uma empresa de petróleo integrada. O que é uma empresa de petróleo integrada? É aquela que vai do poço até o posto. Ela produz, transporta, refina e vende, certo? A Petrobras já vendeu a sua parte, uma parte considerável na distribuição, a BR distribuidora, ela está anunciando a venda de refinarias e, lamentavelmente, ela está querendo concentrar a sua atuação como uma empresa única e exclusivamente exportadora de óleo cru e exportadora de óleo, que é o que a gente chama de óleo combustível, o óleo que movimenta os navios mundo afora que, devido a uma exigência de redução no teor de enxofre desse tipo de combustível, a Petrobras é uma das poucas empresas que produz esse tipo de derivado. Então, a Petrobras tem também aproveitado essa, eu diria que essa brecha da legislação mundial para redução no teor de enxofre para exportar bastante óleo combustível. E eu queria aqui frisar que nós tivemos um aumento na utilização das refinarias, as refinarias nossas estavam operando com baixa carga, como nós já tínhamos denunciado aqui e a Petrobras aumentou o fator de utilização nas refinarias justamente para poder possibilitar a produção do gás de cozinha, que ainda continua muito caro, ela baixa o preço dos derivados da gasolina, do óleo de dízio, mas não abaixa o preço do gás de cozinha, que teve um aumento considerável do seu consumo fruto das pessoas estarem ficando em casa de quarentena, então você utiliza mais o gás de cozinha. Então, para a gente produzir mais gás de cozinha para suprir o mercado e para que não haja falta, nós temos que produzir, nós temos que produzir gasolina, nós temos que produzir dízio, que o processo ele caminha junto, o petróleo que a gente produz é um petróleo que a gente chama que tem o gás associado, o gás vem junto, você faz a separação e um lado você produz a gasolina, do outro você produz o GLP. Então, eu queria só deixar esse aqui alerta, não é uma uma política de que vamos voltar às refinarias a operar normalmente, não, é porque a Petrobras está com medo de ser taxada, de causar o apagão do gás de cozinha. Conversamos, então, agora com José Maria Rangel, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Rangel, agradeço muito as explicações e o panorama que você trouxe para a gente do setor. Obrigada. Nada, Thalisa, estamos sempre à disposição da TVT aqui. Obrigada. 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 Obrigado.